Tudo bem? Mais uma vez, eu sou o Huberto Tavares. Hoje estou aqui na Barra Funda, no bairro de São Paulo, onde se encontra a TV Record, ou mais conhecido como a Rede Record. Então aqui é a central da TV Record. Estamos fazendo jornalismo da TV Record, fica o César Filho, a Ana Rico e tantos outros programas que tem aí. Uma coisa que eu quero estar chamando a atenção, que eu já chamaria das outras emissoras, é de fazer o convite a vocês, de tomar muito cuidado e ter uma análise referente às notícias que vocês recebem dessa emissora também, que é um dos maiores reis de comunicação hoje no Brasil, que pertence ao Edir Macedo. Ele é um dos fundadores da Igreja Universal. Reforçando, vocês estão vendo aqui, olha só o complexo. Eu lembro que o tamanho dessa emissora aqui, há uns 20 anos atrás, era bem menor do que isso. Hoje praticamente eles têm quase esse quarteirão todo aqui. Fica aqui na Rua da Bárdia, aqui na Rua da Bárdia. Aí cadê o Memorial da América Latina, o Terminal Barra Funda. Então seria isso, pessoal. Fazendo aquele convite, vocês terem mais atenção no tipo de informações que vocês recebem desses grandes veículos de comunicação. Como eu já fiz aquele convite, como uma notícia de 40 segundos ou de 2 minutos vai resolver uma situação que está sendo discutida há anos e há décadas. Então sempre ir atrás da informação que é passada para vocês por esse veículo de comunicação de grande massa. Bem, excelência, até mais.